Caravana vai realizar dirigências ao longo da BR-319 para tentar convencer o Ibama a liberar as obras de recuperação. Na capital amazonense, julgamento dos envolvidos no caso Belota já dura mais de 10 horas no fórum Enoque Reis. Nesta edição você vai ver também. Quatro cidades acreanas apresentam aumento no preço da cesta básica. Maternidade de Boa Vista, capital roraimense, é eleita para ser possível centro de apoio obstetrício e neonatal. Missa dos Quilombos reúne centenas de pessoas na União dos Negros do Amapá. E ainda, Detran Amazonas, Manaus Trans e Polícia Militar acertam os últimos detalhes para a realização das corridas ciclísticas Agnaldo e Amélia Acherpinto. Mais de 250 atletas devem participar das corridas. O Jornal da Amazônia está no ar. Olá, boa noite. Hoje está acontecendo o julgamento dos três acusados do caso Belota, que resultou na morte de três pessoas. Pela manhã, acompanhamos o início da sessão no fórum Enoque Reis. Jimmy Robert, Rodrigo Moraes Alves e Juan Pablo foram a júri popular nesta quinta-feira por triplo homicídio. Pela morte de Gracilene Belota, de 59 anos, a filha dela, Gabriela Belota, de 26 anos, e Robert Valbreto, de 63 anos. Os advogados de defesa de Jimmy Robert se recusaram a participar do julgamento, sobre a alegação de que não tiveram acesso às provas do crime três dias antes do julgamento. Isso pode levar ao desmenigamento do processo, por ocasião da ausência de defesa do acusado. E, além disso, a doutora Mise não vai poder determinar um defensor público para ele, porque, como vocês acabaram de ouvir, o doutor Ederval imputa algumas condutas criminosas ao Jimmy, já que ele era defensor do Bruno. Juan, então haveria uma incompatibilidade de teste. Então não há outra alternativa, não existe nenhuma outra opção, a não ser desmembrar o processo e adiar o julgamento. Houve uma tensão no plenário entre a defesa de Jimmy e o promotor de acusação. ...e a defesa de Jimmy e o promotor de acusação. A defesa tem o direito de reverter uma defesa plena. Sempre foi permitido a eles todo o direito e acesso aos autos. Então não há nenhum cerceamento, nunca houve prejuízo, coisa nenhuma. O que a defesa quer é exatamente isso. Criar um facto de uma situação para tentar desvincular, se possível, que os reais vão serem julgados no mesmo dia, para que um acuse o outro e as teses fiquem divergentes. O promotor se posicionou totalmente contra as alegações da defesa. Foi um crime que não sopou a sua família, sopou a sociedade. E é necessário que a justiça possa se faça, é necessário que toda a prova técnica seja avaliada com muito carinho e que a população, porque o juiz é popular, possa responder dizendo não, não aceitamos mais crime. E muito menos os crimes contra a vida. Jimmy Robert, Rodrigo Moraes Alves e Juan Pablo são apontados como assassinos de Maria Gracilene Belota, Gabriela Belota e Robert Valbrito, que são respectivamente tia, prima e pai de Jimmy. O crime aconteceu em janeiro deste ano. A herança da família é apontada como a causa dos assassinatos. Os familiares se concentraram na parte externa do fórum, distribuindo panfletos e usando camisas com fotos das vítimas. Acredito que até mais pela dosimetria da pena e pelas circunstâncias que foram praticadas no crime, demonstraram um certo sentido de crueldade dos três para com a morte das três vítimas, pode até assumir uma sentença maior do que 30 anos. Nove testemunhas de acusação foram chamadas para o julgamento e após darem os seus depoimentos, foram interrogadas pelos advogados de defesa. O julgamento pode se estender até esta madrugada de sexta-feira. Se forem condenados, cada um pode ter a pena de 30 anos ou mais. Agora vamos acompanhar as imagens ao vivo do julgamento do caso Belota, que está sendo realizado no fórum Enoque Reis, em Manaus. Vale lembrar que os assassinatos ocorreram em janeiro deste ano e todas as vítimas apresentavam sinais de estrangulamento. Confira nesse exato momento o pronunciamento do advogado de assistência da acusação, Anielo Alfieiro. Ele entrou, ele matou, só na hora do estupro que ele não se lembra. Aí ele acordou, esperou, ficou duas horas e meia, duas horas, três horas, esperando a dona Gracilene. A dona Gracilene chegou, o outro imobiliza, vai e mata. Aí ele se lembra, aí ele pega o carro, sai com o carro, vai na São Raimundo, mata o outro lá, depois vai para o Montana, troca de carro no Montana, trocou de carro no Montana, aí ele não se lembra. Aí ele se lembra de tudo, menos o estupro, amnésia. Essa qualidade aqui não tem de amnésia. Outra coisa, já falei da Olga. E aí os advogados chegaram e disseram, eu quero saber de vocês, se vocês pudessem voltar no tempo, se vocês pudessem voltar no tempo, vocês se voltariam? Aí um dizia, Jimmy, eu se pudesse voltar no tempo, olha o que Jimmy diz, eu não conheceria certas pessoas. Meu Deus. O outro fala, se eu pudesse voltar no tempo, eu não conhecia as más amizades. Ou como diz na gíria policial, as colegagens. Amigos, jurados, senhores, excelências, quanto tempo eles passaram para planejar o crime? Dois meses. Jimmy, Rodrigo e Bruno. Bruno conhecia a Jimmy há dois anos. Há dois meses, ficaram planejando o crime. Tinha tempo de desistir, não desistiram. Tinha tempo de se arrepender, tinha tempo de voltar para trás. Aí no dia vamos para o coisa. Cada um responderá na medida da sua culpabilidade. Todos queriam matar. Todos queriam matar. Outros queriam estuprar. Outros queriam matar um cachorro. Chegaram lá e mataram. Ficaram duas, três horas. Por que não voltaram atrás? Por que Bruno não voltou? Por que Bruno não foi? Por que Bruno não fugiu? Por que o Rodrigo não decidiu? Ele tinha aquele momento. Ele pegou o carro. Pronto, ele estava fora do time. Por que ele não foi embora? Por que o time não foi embora? A qualquer momento na programação do AmazonSat, você volta a conferir ao vivo os detalhes sobre o julgamento do caso Belota. E agora mudando de assunto, a Zona Franca de Manaus é tema de diversas rodas de conversa nos últimos dias. Isso acontece devido aos obstáculos encontrados para a prorrogação do modelo. Em Manaus, o Conselho Regional de Economia do Amazonas promoveu um debate para discutir sobre a crise enfrentada pela Zona Franca. A Zona Franca de Manaus foi criada em 1967. Desde então, esse modelo é responsável pelo crescimento econômico da Amazônia Ocidental. Em 2012, as empresas do Polo Industrial de Manaus, PIN, empregaram mais de 119 mil pessoas. Mas toda essa estrutura pode estar ameaçada. Nos últimos dias, esse assunto gerou polêmica, pois nos dias 5, foi retirado da pauta da Câmara Federal a votação da prorrogação da Zona Franca por mais 50 anos. Os investimentos que viriam para a nossa região com certeza vão ser repensados. Nós já estamos aí bem próximos de 2023. Nós temos, a partir de 2014, apenas 9 anos. E isso para uma indústria é um espaço de tempo muito curto. Logicamente, as indústrias que estão aqui já começam a desacelerar seus investimentos na dúvida se vai ter ou não vai ter os incentivos fiscais. O Conselho Regional de Economia se reuniu com empresários e economistas para propor a participação de um profissional habilitado para representar questões de planejamento referente à prorrogação da Zona Franca. O economista José Laredo falou dos desafios da classe. Para 46 anos, ele já disse que é vantagem, ele já disse por onde deve ser prorrogado. Essa associação com a preservação é fundamental. Os militares, quando fizeram isso em 67, eles visavam o binômio segurança e desenvolvimento. Mas eles não imaginaram que esse modelo iria ser a causa também da preservação ambiental. Para o presidente do Correcom, a falta de argumentos técnicos e gestores contribui para que o assunto seja deixado de lado. Percebe a ausência de economistas nos setores que eram para ser ocupados por economistas. Talvez por isso, faltam os argumentos técnicos para provar a existência do modelo Zona Franca de Manaus. O desenvolvimento da região está diretamente ligado a esse modelo econômico. Os funcionários da SUFRAM em Roraima fazem paralisação de advertência. A equiparação salarial é a principal reivindicação. Vejo os detalhes numa entrevista concedida aos nossos correspondentes do Estado. O principal objetivo, aqui em Boa Vista principalmente, é a questão estrutural. Nós não temos estrutura adequada para desempenhar nossas funções, como rege a questão da vistoria física de mercadoria nas áreas incentivadas. E segundo, é a questão do realinhamento salarial dentro do próprio Ministério. Por que? O que existe dentro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio? Porque nós somos vinculados. São vários outros órgãos e dentro disso nós somos o último órgão. O salário é o mais baixo. Entendeu? Aí isso é uma questão que nós estamos buscando dentro do âmbito administrativo, corrigir essa distorção, né? Como você tem dois órgãos que basicamente fazem as mesmas funções e o salário é diferenciado. O nosso chega a ser 50% mais baixo, por exemplo, que o em metro, né? O que que essa paralisação pode prejudicar na comercialização aqui do Estado? Bom, durante esses dois dias provavelmente não haverá o desabastecimento de nenhum item, né? Primeiro porque eu creio que muitos, como estamos no final de ano, creio que muitos empresários têm estoque. Agora, se defragarmos uma greve por termo determinado, haverá um desabastecimento de vários itens, principalmente da cesta básica, porque para a mercadoria ser comercializada, ela tem que ser feita desembaraço na SUFRAMA. Não havendo esse desembaraço, automaticamente não há como o empresário comercializar essa mercadoria. Porém, se ele vender sem o desembaraço, ele vai perder o incentivo. Ele vai perder o incentivo fiscal, por quê? Porque o processo, o ciclo não foi fechado. Que é do destinatário chegar até passar o desembaraço pela SUFRAMA, então até chegar na prateleira. Se ele não fizer isso, infelizmente ele vai ficar no prejuízo. Se as reivindicações, as principais reivindicações não forem atendidas, vocês vão defragar a greve? Com certeza, o sindicato, o Sindiframa, no Amazonas e Manaus, com certeza, estamos indo, pelo andar da carruagem, estamos indo nesse caminho. Se não houver uma negociação, pelo menos uma pauta for atendida, não for atendida, aí com certeza uma assembleia será na próxima semana, com certeza iremos entrar por greve em termo determinado. A seguir, Caravana vai realizar diligências ao longo da BR-319 para tentar convencer o IBAMA a liberar as obras de recuperação. Nós voltamos já já. A Bolsa do Banco 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 do Ban